No Dia Mundial do Diabetes, um alerta dos médicos. A doença avança em todo o planeta e metade das pessoas com diagnóstico não sabe que tem diabetes. Uma gaveta cheia de remédios e uma rotina que inclui três aplicações de insulina por dia. Seu Rubens, 61 anos, há 30 descobriu que tem diabetes. No caso dele, a mais comum, a tipo 2, geralmente relacionada ao estilo de vida das pessoas. Na questão da diabetes, é um controle. E também é uma prova de resistência. Casos como o de seu Rubens estão cada vez mais comuns. Uma pesquisa da Federação Internacional do Diabetes, divulgada hoje, revelou que uma entre 11 pessoas no mundo tem a doença. O levantamento mostrou ainda que de cada duas pessoas com diabetes, uma ainda não sabe que tem a doença. O tipo 1, ele aparece os sintomas. O diabetes tipo 2, como ele é uma doença assintomática nos primeiros anos em que ele aparece, muitas pessoas não sabem, só saberia mesmo se fizesse o exame. O corpo dá alguns sinais. Maior vontade de urinar, maior sensação de sede, cansaço constante, feridas que demoram a cicatrizar e formigamento nas extremidades. O Brasil tem quase 14 milhões de pessoas com diabetes. É o quarto país no mundo em número de portadores. Por isso, seu Francisco está sempre atento à prevenção. Você tirar as gorduras, tirar todo o açúcar também, é o início e depois é o remédio. Em Goiás, pesquisadores da Universidade Federal desenvolveram o medicamento que ajuda na cicatrização de diabéticos. Veja com o repórter Carlos Magno. Este vidrinho com apenas algumas gotas tem milhões de nanopartículas, tão pequenas que só mesmo com um microscópio potente para enxergar. E foi com nanotecnologia que pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um remédio para tratar feridas de diabéticos. Um problema muito comum nas pessoas que têm a doença. Esse medicamento seja mais eficiente por levar esse princípio ativo, que no caso é a insulina, para ajudar na cicatrização dessas feridas de pacientes diabéticos. O medicamento vai ser aplicado em forma de spray. Além de facilitar a aplicação, vai diminuir também o risco de infecção. O experimento da Universidade Federal de Goiás vai ajudar pessoas como a Luzia e dois filhos dela que têm diabetes e sentem literalmente na pele o que é ter uma feridinha e precisar curar. Isso, diabetes mal controlado, no caso de feridas, ele pode causar até amputação se não tratado. É uma boa notícia, mas que ninguém espere o remédio na farmácia muito cedo. Testes e burocracia devem levar pelo menos mais uns cinco anos. Testes e burocracia devem levar pelo menos uns cinco anos. E aí